MAMI Está toda abaixonada e eu sem vida paga Está toda abaixonada e eu sem vida paga Espero que seja o dia, hoje não cobro nada Vou aparecer lá com o meu pão, olha bebê ganhei com a canção Só aparece, se lhe apetece jantar Só aparece, se hoje é para ficar Só aparece, saguita para cavar Só aparece, se hoje é para ficar Bate o sol, no canhão, o dia já não parece tão som João de Deus, amanhã, na zona de São Sebastião Vai fazer um limpané, mas todo calça ganha Vim a ter mandado calção, para mostrar bom pelo de verão Só aparece, se lhe apetece jantar Só aparece, se hoje é para ficar Só aparece, se lhe apetece jantar Só aparece, se hoje é para ficar Se hoje é para ficar Se hoje é para... É para um gás, é para um gás